11 de junho, faz aniversário também o Vanderlei Rebeiro Filho, tá aqui ele. Vanderlei Rebeiro Filho, ele mora no Rio de Janeiro, estudou no colégio Santo Antônio Maria Zacarias. É advogado, estudou direito penal e criminologia na PUC, do Rio de Janeiro. Feliz aniversário, meu nobre colega Vanderlei Rebeiro Filho.